Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Aqui é o primeiro cômodo, logo que a gente entra, uma cozinha. Aqui está a área de serviço, o tanque ali no centro. Banheiro. Aqui é a sala. O corredor lateral dá acesso à sala aqui direto. Agora subindo aqui, temos o primeiro quarto. Mais um banheiro. Aqui o segundo quarto. Essa escada vem lá da garagem, onde a gente tem aqui uma varanda com vista para a rua. Aqui da varanda, ali ao fundo, tem uma escada que chega pelo lado externo, aqui neste andar. Então aqui tem mais uma casa completa. Cozinha. A sala. Aqui é onde eu falei, que a escada vem da varanda de baixo. E ali na varanda de baixo tem uma escada que vem direto da garagem. O banheiro. E aqui o quarto. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, hoje ainda vou entrar online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.